Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de história, história das boas. Tenho aqui comigo um dos principais nomes do automobilismo brasileiro. Não se tornou um dos principais nomes do Brasil no exterior, porque na época dele não era tão fácil ir do Brasil para o exterior, e no Brasil ele já tinha realmente uma carreira profissional sólida. E outro problema, ele é muito grande. Ele não é só grande na história, ele é grande fisicamente também. Ele nunca coube direito no monoposto, que foi o caminho que todos os brasileiros que iam para o exterior na época seguiram. Ele até tentou, mas a verdade é que ele mal cabia dentro do carro. Voltou para o Brasil e continuou sua coleção de títulos. Hoje ele já não corre mais. Correr hoje é com os filhos dele. Mas ele ainda exerce um papel muito ativo, de muita influência, no automobilismo brasileiro. Conosco, Paulo Gomes, o Paulão. Muito bem-vindo aqui, Paulão. Meu amigo Litão, querido. Realmente você falou tudo. Eu não cabia dentro do Fórmula 3. Batia cotovelo para todos os lados. Por isso que eu nunca me dei bem guiando carros de Fórmula. Mas fazer o quê? Pelo menos de turismo eu andei direitinho. E quando eu fui correndo às 24 horas alemãs, fui super bem também. Então, se eu tivesse ido para a Europa para fazer o que o Marcos, meu filho, está fazendo agora, o que alguns outros, vários pilotos estão fazendo, eu ia me dar bem lá também. Mas está bom. Tudo que aconteceu está tudo muito bom. E outra, eu não sou ex-piloto, não. Ano passado eu já fiz provas na Copa Mercedes-Charles. Você não viu, não? É, eu vi sim. Você realmente não é ex-piloto. Você é uma figura extremamente frequente, extremamente, vamos dizer, fácil de encontrar. Onde tem automobilismo, automobilismo de alto nível, automobilismo sério, você está lá. Agora, você citou um ponto, citou um momento, que é um dos momentos mais gloriosos e menos conhecidos. Apesar de todo mundo saber o que aconteceu, ninguém sabe direito, ou pouca gente sabe direito, como aconteceu. O que foi aquela sua participação alemã com Porsche 935, Porsche chamado Moby Dick. Aquele carro era realmente algo terrível. Um carro de uma potência extrema, um carro de grande turismo, mas com desempenho praticamente de um Fórmula 2, era um absurdo. Você, Marinho Amaral, Alfredo Guaraná, numa expedição organizada pelo Alain Vinhé, que teve o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso irmão, Marcos Zamponi, como assessor de imprensa. Quer dizer, vocês aí reuniam a nata do automobilismo da época em vários setores. Na pilotagem, na imprensa, na organização, no gerenciamento de equipe, que era o Alain Vinhé, que, infelizmente, nós perdemos o ano passado. Mas essa é uma história que não é muito bem contada. Como é que aconteceu tudo isso, Paulo? Como começou? Como foi a sensação de acelerar um carro daquilo? Porque aquele era o dobro, o triplo de potência de tudo que se tinha guiado por aqui. E vocês andaram super bem. Quais são os detalhes? Quais são os detalhes mais sabolosos dessa história? Os bons? E, lógico, as dificuldades. Olha, Lito, eu estava em Interlagos treinando com alguma coisa, não me lembro do que era, se era estocar, o que era. Aí apareceu lá o Alain Vinhé, o Marinho Amaral e o Guaraná dizendo que queriam conversar comigo. Ah, estava também o dono da Mondelo, esqueci o nome dele agora. Aí, tá, podemos conversar? Falei, espera um pouquinho que eu estou terminando aqui o treino e tal, a gente já conversa. Aí, fiz mais umas reuniõezinhas lá com o pessoal, com o mecânico e tal, demorei mais do que uns 20 minutos, eles ficaram esperando. Aí, eu falei, pois não, vamos conversar. Aí, fala, Paulo, nós estamos aqui te convidando para correr nas 24 horas de Le Mans. Eu falei, o quê? É? Falei, ah, estamos te convidando para correr nas 24 horas de Le Mans, com o Marinho Amaral e com o Guaraná. Eles vão correr com um Porsche da equipe Gakiá, uma equipe que tinha a concessionária Porsche nos arredores de Paris. Eu falei, mas e quais são as condições? Não, tudo pago e tal, mas não tem salário. Eu falei, e premiação? Tem premiação? Porque eu sou um piloto profissional. Então, se a gente ver, tal, não sei o quê, pepepe, pepe, 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 eu falei, tá bom. Então, eu toco isso. Mas não acreditamos que aquilo ali fosse dar certo mesmo, né? E, no final da história, partimos para a França, fomos para... Ficamos em Paris lá uns dias, até o Alain, ele era muito amigo do Olivier Chandon, que era filho do dono da... de um dos donos lá da Champagne, o Echandon. E a gente estava lá, tal, e o Olivier falou, ó, vou levar vocês na inauguração de um pub aí, de uma boate que vai ter, que fica embaixo, assim, sabe? Você descia uma escada, a boate é lá embaixo, embaixo das ruas. Eu falei, o que é isso, né? Aí fomos, né? Eu, eu, o Alain, o Zampa, o Marinho e o Guaraná. Aí chegamos lá e tá, olha daqui, olha dali, quem aparece? A Caterine Deneuve. Aí o Zampa falou, falou, a Caterine Deneuve ali. Eu falei, Caterine do quê? Caterine Deneuve, aquela artista famosa. Eu falei, ah, não sei, cadê ela? Tá ali. Aí eu fui chegando perto dela, assim, sabe? E tal, tal, e dei umas roçadinhas, assim, nela, assim, ela olhou para trás, meio assim, né? Eu ri, ela riu também, pronto. Até os caras, todos falam que eu passei a mão nela, mas não é, só encostei. Mas foi muito engraçado, essa passagem foi... O Zampa falou, vai que você nunca mais vai ter essa oportunidade na sua vida, de, pô, encostar na Caterine Deneuve, conversar, vai lá conversar com ela. Falei, pô, como é que eu consigo conversar com você não sei falar francês? E nem inglês direito, nem nada, mas foi muito engraçado essa passagem aí. O Olivier Chardon, depois de um tempo, também faleceu. Agora, se você ver uma coisa ali, todos esses meus companheiros, todo mundo morreu. Morreu o Marinho, morreu o Guaraná, morreu o Alain Vinhé, morreu o Zampa. Pô, velho. É, é danado. Agora, e o carro, Paulão? Que horas vocês foram testar aquele carro lá? Quer dizer, vocês sabiam que era um Porsche, mas na época não tinha internet, não tinha telefone celular. Quer dizer, vocês não tinham muita imagem do carro. Não sabiam, ninguém sabia direito o que era. Olha lá, Porsche 1955. Era um Porsche com número, mas a gente não tinha ideia do que era. Sabia que era potente? Sabia. Mas o negócio era mais de 600 cavalos, que na época aqui você andava com o quê? Com 200, 250. Quer dizer, era muito, muito diferente. Vocês testaram antes de ir para a Alemanha? Como é que foi o contato com o carro, as sensações? Então, o contato com o carro foi num treino em Alemanha. Antes disso, não tivemos contato. Quer dizer, tivemos, fomos na oficina, fomos lá na equipe do carro lá, que era na oficina da concessionária Porsche. Super bacana, o dono da concessionária, que era o chefe da equipe, adorava a corrida, a filha dele adorava, o filho adorava, o sobrinho, não sei o quê, toda uma família. Mecânicos muito bons. Então, o contato que a gente teve com o carro antes de ir em Alemanha foi lá. Depois fomos à Scrutinere, que era um lugar que fazia as vistorias, tudo um castelo, um lugar super bonito, uma cidadezinha antes de Le Mans. Depois fomos ter o contato mesmo com o carro, guiando ele na pista, porque a pista não é um autódromo. Uma parte de autódromo, uma parte era uma reta de uma estrada que tem lá. Aí, guiou primeiro o Guaraná, depois guiou o Marinho Amaral, porque eu ficava arrepiado na hora que eu via aquele carro passando. Nossa Senhora! A hora que eu guiar isso aí vai ser bom demais, né? Aí chegou na minha vez. Aí eles viraram um tempinho lá e tal, não sei o quê. Aí eu fui andar e mandei o quiabo, né? Porque as retas, tudo reta, nas curvas fui aprendendo, aprendi tudo rapidinho. E virei um tempo lá que os caras falaram, nossa, que primeira vez que anda num carro desse assim, já virá esse tempo aí, né? Aí o Guaraná ficou meio bicudo lá, o objetivo não era esse, não sei o quê. Eu falei, olha, não fiz nada errado, não arrisquei nada, não saí da pista. Posso virar muito mais rápido isso aí. A hora que eu pegar a mão do carro direitinho, da pista e tudo, pô, vai me desculpar, meu. Já criou um climazinho aí, permitiu uns cinco segundos nele, sei lá, quatro ou o outro. Mas tudo bem. E o carro, fiquei louco pro carro, né? Seis 150 cavalos, um canhão. Tinha quatro marcas só. O motor fazia assim, ó. Nossa Senhora! Os pneuzão dessa largura, foi de louco. Aí ficamos lá, né? Trenamos mais uma vez, duas vezes, às vezes melhoraram, eu melhorei também, mas era... Guaraná, aqui no Brasil, ele era o rei da cocada, né? Porque ele ganhava todas as corridas de fórmula e tudo, e a praia dele não era muito carro grande, esse carro... Ele andou andando, andou correndo as corridinhas de estocar, de fala e tal, mas não fez nada assim. Agora, nos Fórmula 1, ele era... Foi uma pena ele não ter ido pra Europa. O Guaraná, com certeza, se vai pra Europa, naquela fase dele, da Fórmula Super V, ele teria ido pra Fórmula 1, porque ele era muito talentoso. Ele era, sem dúvida, muito rápido. E o próprio de classificação, qualifar, corrida, como é que foi, Paulão? Vocês chegaram muito bem, né? Se eu não me engano, vocês foram um segundo na categoria, foi isso? Segundo. Foi, aí continuamos a treinar, né? Cada vez mais pegando a mão no carro e tudo. E aí chegou na hora da classificação, aí pediram pra mim classificar, porque eu tava sendo piloto mais rápido. Aí classifiquei e tal, mas ficamos bem lá atrás, 23º na categoria, em quadragésimo, sei lá o que, na geral e tal. Aí chegou no dia da corrida, era pro Guaraná largar. Mas aí, não sei, não dormiu muito bem à noite e tal, pediram pra me largar. Aí eu larguei. Larguei e na corrida já era outro papo, né? Já passei um monte de carro e tal. E eles também andaram super bem pra uma corrida de 24 horas. Foi uma sequência, assim, de voltas e de paradas muito boas que nós fizemos, sabe? A gente teve um probleminha com uma barra traseira, que a reta lá tem 8 quilômetros de reta. No sétimo quilômetro tem uma viradinha, assim, né? Uma quebradinha que você abaixa o ombro e faz. Ali já estava quase 300. O carro chegava a 330 e pouquinho cronometrado na reta. Era um canhão, meu amado. E essa curvinha, né, só fazia 280. Não. Teve um carro que bateu na minha frente nessa curva aí. Quer dizer, não foi assim na minha frente. Eu estava lá no começo da reta, na hora que eu cheguei lá, parecia um avião que tinha caído. Pedalho de carro pra tudo lado. Nossa senhora. Foi um horror. Mas aí... Teve esse problema nessa barra aí comigo. Eu parei. Aí perdemos uma meia hora do boxe. Foi onde nós perdemos o primeiro lugar. Porque a gente estava liderando. No final da corrida ali, a gente estava liderando. E aí deu esse probleminha na barra. estabilizador, preparei, eles trocaram tudo e tal. Aí foi outro piloto andar. E a gente acabou perdendo o primeiro lugar por esse probleminha. Mas chegamos em segundo. Vimos no pódio. Eu acho que você fazer uma 24 horas de Le Mans pela primeira vez, sem treinar, sem fazer nada. Uma equipe particular, não era equipe de fábrica, tudo. Foi muito bom. Uma coisa que ficou na história do automobilismo, pra mim, entendeu? Na minha carreira. Eu sinto muito orgulho disso. É, não é pra menos. Foi realmente um resultado espetacular. Paulão, vamos mudar agora de polo a polo. Falamos agora do pitbull no momento da sua carreira. Você tem diversos títulos da sua carreira. Já é uma parte mais conhecida da sua carreira. Trabalhou muito tempo com a equipe greco. Você teve uns grandes momentos aí na sua carreira. Agora você está... Você faz aí uma corrida ou outra, como você falou aí, na Copa Mercedes. Mas a tua função maior agora tem se verificado mais de bastidores. Você tem trabalhado mais com a Confederação Brasileira. Agora você está ligado. Não sei exatamente em que função. Mas você chegou a cogitar a concorrer à presidência, a se candidatar à presidência da Confederação Brasileira. Abriu mão da sua candidatura pra apoiar o Giovanni Guerra, que vem lá do Tocantins. É uma figura muito pouco conhecida, vamos dizer, no mundo grande, no mundo maior do automobilismo. Mas é uma pessoa que tem um trabalho muito respeitado na área do kart. Ele foi recebido aí com muita esperança. Qual é a tua função hoje junto a isso? Quais são os planos? Você tem algum papel nessa nova CBA? Algum cargo? Como é que é essa situação? Então, eu pensei durante algum tempo em me candidatar à presidência da CBA. Eu tenho muitos amigos. O tempo que eu fiquei lá, na diretoria de marketing, eu fiz muitos amigos de várias federações pelo Brasil todo e tudo. E conversei com esses amigos todos. Estariam me apoiando e tudo. Tinha vários me apoiando. Aí o Giovanni me ligou. Mas sempre teve a figura do Giovanni ali. que eu sabia que ele poderia ser o candidato ou não. Eu falei, se ele for o candidato, eu vou apoiá-lo. O Giovanni é muito forte no Nordeste todo. Todo mundo adora ele. Merecido mesmo, que é um cara espetacular. Aí ele me ligou. Me ligou, a gente conversou, conversou, conversou. Eu falei, Giovanni, eu tenho uma coisa que eu quero fazer que é um curso de direção defensiva no Brasil todo. Eu tenho isso como ideal para mim. Eu quero fazer isso. Aí expliquei para ele como é que eu queria fazer a coisa. Pô, Paulo, mas isso aí, se for um negócio super profissional e tal, eu te apoio totalmente. Eu falei, é isso que eu queria. Quero apoio nesse projeto. Meu objetivo qual é? Diminuir a mortalidade no trânsito do Brasil. Como é que vamos fazer isso? Aí é outra história. Mas eu tenho um projeto feito, tudo super bem feito. O Roberto Manzini junto, que já faz esse curso, com muito sucesso. Diminuiu muito acidente da região que ele faz esses cursos. E a gente usaria todas as federações do Brasil para promover isso. Então, eu fiquei bem feliz mesmo com isso. O Giovanni está levando também muito a sério isso. Isso é uma coisa. Fora as outras coisas que eu posso colaborar com a CBA. E, sem dúvida nenhuma, ele vai contar comigo para tudo. Mas o principal é fazer o Direção Segura CBA. Quer dizer, vai extrapolar um pouco da pista do automobilismo esportivo. Agora, quais são os desafios que você acha que ele vai encontrar aqui? A gente sabe que, infelizmente, até hoje, a Confederação Brasileira de Automobilismo historicamente não tem cumprido todas as expectativas dos pilotos, dos promotores. Teve um ou dois ou três incidentes que são vistos com saudade, que têm uma projeção, vamos dizer, elogiada. O resto não tem essa atitude. Muitos por se encostarem, muitos por não terem conseguido mesmo executar seus planos. Quais são os desafios que você acha que o Giovanni vai ter? Bom, eu acho o seguinte. A CBA é muito cobrada. Tudo que acontece de errado, o culpado é a CBA. Tudo que acontece de certo, não foi a CBA que fez. Então, isso é uma coisa que vem anos e anos acontecendo. Eu acho que o Giovanni é uma pessoa do bem, super esclarecido, financeiramente muito bem de vida, não tem necessidade nenhuma de nada da CBA, e escuta muito as pessoas, é muito amigo do Nelson Piquet. O Nelson orienta muito o Giovanni. Então, a gente, tendo essas coisas todas juntas com uma pessoa do bem, uma pessoa que quer fazer uma gestão transparente, quer mostrar tudo o que ele está fazendo, e com orientação de quem entende, como eu, como o Nelson, como várias pessoas que estão participando, que vão participar da diretoria da CBA, entendem e vão poder colaborar com ele. Então, as coisas vão aparecendo e a gente vai orientando o Giovanni, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é. Precisamos fazer isso. Precisamos ter um automobilismo de fórmula no Brasil. Precisamos fazer alguma coisa para os nossos pilotos aparecerem lá no exterior, mas não ir para lá verde, ir para lá já com uma certa bagagem. As categorias de turismo, o Brasil está super bem, queres tocar, tem a Copa Mercedes, tem aquela Sprint Racing, tem várias categorias de carros menos potentes. Agora, categoria de fórmula, a gente está meio a pé mesmo. E o pessoal tem os Fórmula 3 que foram feitos lá no Beto, os motores que foram feitos no Beto e tal. Tem uma Fórmula 3 aí que daria para ressuscitar. Então, a gente vai orientar o Giovanni a tentar viabilizar isso tudo no Brasil novamente. Mas é uma estrutura deficiente, em termos de pista, você não tem tantas pistas quanto deveria, se criou um hábito no automobilismo brasileiro, não é só brasileiro, mas que não é viável se fazer um campeonato sem televisão, só que você colocar a televisão encarece de uma maneira brutal para o promotor, quer dizer, praticamente inviabiliza para o promotor, porque, no final das coisas, ele trabalha, ele tem que tirar para estar mesmo o sustento dele dali. São situações que tem também um poder meio disfarçado dos clubes, que a gente sabe que nem todos são bem-intencionados. Ele vai ter um período difícil pela frente, não é, Paulo? Vai, sem dúvida nenhuma, vai. E eu sei que ele é um cara direito, e eu sei que ele já andou fazendo, não estou sabendo dos pormenores, tudo que eu não estou lá junto com ele. Ele me liga, fala umas coisas e tal, me coloca ao par de algumas coisas, mas eu sei que ele está fazendo um limpa na CBA. e tem várias pessoas ligadas ao automobilismo que vão sofrer na mão deles se não fizer as coisas direito. Se não fizeram um pouco coerente, honesto, se fizeram as coisas certas como tem que fazer, tesoura. É, vai precisar, porque a gente sabe que tem um histórico de maus hábitos. Claro que não estou me referindo a todos, mas são maus hábitos até de pessoas que chegaram muito bem-intencionadas e ficaram imobilizados por esses, vamos dizer, maus hábitos. Vamos para outro tema, Paulão. A tua história é muito ligada... Quer falar alguma coisa nesse assunto? Fala. Não, não, é isso aí mesmo. É isso aí. A tua história é muito ligada a um grande piloto que infelizmente não tem no Brasil o nome que ele merecia. Ele dá nome ao Toro Interlago, José Carlos Passos. Foi um dos pilotos que teve, infelizmente, vida curta na Fórmula 1, nos momentos melhores dele. O próprio Bernie Eccleston, que foi dono da Brabham na época em que ele guiou, falou que se não fosse um acidente fatal que o Mouco sofria, ele nunca teria contatado o Nick Lauda, que acabou sendo várias vezes campeão mundial. E era uma pessoa muito ligada a você. Quais são as memórias que você tem dele? E agora, gente, atenção, porque isso aqui é aula de história. Tem piloto aí, campeão da história, e quando você fala autógrafo José Carlos Passos, ele fala, mas quem foi José Carlos Passos? Fazia o quê? Exatamente. Eu já vi, eu já vi o pessoal da Antiga ficar vermelho quando vi essas perguntas. Mas é uma boa história, o Brasil é um país sem memória. Vamos tentar, pelo menos nesse aspecto aqui, diminuir um pouco esse problema. Você sabe, Paulo, a gente conversou antes, mas o público não está muito a par, que tem um editor inglesa que está agora começando a fazer um livro sobre ele. Em inglês tem muito isso, de livros de automobilismo, e ele entrou em contato e falou, Lito, você conhece Paulo Gomes, vamos fazer um livro sobre o Morro, que tem algumas perguntas para fazer. Então, eu quero fazer essas perguntas para você, passar essas perguntas para você em público. para o pessoal ter uma noção de quem foi José Carlos Passos. Então, vamos fazer as perguntas, não vou fazer pela ordem que ele colocou, porque não é uma ordem tão necessária. Primeiro, antes de tudo, como é que você julga, como é que você coloca, como é que você enxerga José Carlos Passos no universo do automobilismo, tanto brasileiro quanto internacional? Olha, o José Carlos Passos, o Moco, como todo mundo aqui eu conhecia no Brasil, seria campeão mundial de Fórmula 1, com certeza, se ele não tivesse falecido prematuramente em um acidente aéreo. era um piloto excepcional, uma pessoa extraordinária, um chefe de família fantástico. Eu, quando fui correr de Fórmula 3 na Europa, morei dois, uns três meses na casa dele. e ali em Londres, na White Square, Equestão Square. E era um cara, assim, fantástico, baita de um amigo. Eu conheci o Moco, assim, de um jeito, que foi o seguinte. Eu encontrei com ele na Europa, não sei o que eu estava fazendo lá. Ah, fui passear lá. Encontrei com ele, foi eu e um amigo aqui, o Alberto Sepas, Albertão. Encontramos com ele, ele falou, ah, estou indo para o Brasil, não sei o que, pô, se eu precisar comprar um carro lá, não sei o que, depois que a gente já tinha conversado bastante, eu falei, olha, eu vou ficar aqui um tempo, depois vou fazer umas viagens aí, vou para a França, vou para a Suíça, vou para a Itália, não sei o que, vou ficar mais de um mês aqui. Se você quiser, você pega meu carro lá, pode usar. Eu tinha uma BMW aqui no Brasil, eu corria pela equipe CBN e tal, então eu tinha moleza com os BMW. Do Aguinaldo Goss, meu outro amigo querido, pô, meus amigos morrem tudo ali, está louco, pelo amor de Deus, Antônio Cássico Prado, pô, pelo amor de Deus. Aí, aí ele veio e ficou usando o meu carro, ele pegou o meu carro, eu nem sei onde é que estava, estava numa concessionária, ninguém lá, falou, vai pegar, o cara vai chegar aí, pode entregar a chave para ele aí, sem problema. E ele ficou aí, usando esse carro aí e tal. Aí, quando eu voltei, a gente encontrou e tal, aí acabamos ficando amigos, passa lá em casa, vai não sei o quê, vamos lá, vou para o Guarujá, vamos comigo, vamos andar de barco, vamos isso, vamos aquilo e tal. E foi, foi indo, foi indo, ficamos super amigos. Aí eu falei, estou indo para Goiás, vou pescar lá no Araguaia e tal, se não quer conhecer, tem meu cunhado, ele tem avião, nós vamos no avião dele, eu quero ir, eu quero ir. Aí também ficou amigo do meu cunhado, sabe, casado com a minha irmã, e que era um cara espetacular também, ele já faleceu. Ele tinha uma fazenda, uma beleza lá no Goiás, tinha outra fazenda menor, na beira do Araguaia, só para pesca, sabe, o negócio, era fantástico. E aí a gente foi se aproximando, 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 e ficamos igual irmão, impressionante. Quando você foi para a Europa, para correr de Fórmula 3, com a Modus, ele teve alguma coisa a ver com isso? Ele era o teu mentor? Como é que foi esse, esse lance, essa aventura, porque na época isso era uma aventura, eu só fui por causa dele, porque ele arrumou a equipe lá para me andar, falou para o Greco, vou levar o Paulão para a Europa, também ajuda aí a arrumar patrocínio. Aí tinha esse cunhado meu, que era o Wilson Marquesi, e que ajudou a patrocinar, depois os outros amigos lá, que tinham umas lojas de departamento super grandes, que chamava A Modelar, que também entraram com a grana, aí o Greco arrumou mais uma grana, a Ford, não sei o quê, e o Moco, o Zacarus Patti, que me levou para correr na Europa, de Fórmula 3. Nos primeiros meses, eu fiquei morando na casa dele, e primeiro eu fui lá testar, testar o carro, voltando para o Brasil. depois quando foi para ir, era para ir mesmo, e ficar lá a temporada toda. E ele que arrumou tudo, que ajudou tudo. Foi muito bom. Mas foi difícil, foi difícil para você, porque naquela época, os carros de Fórmula 1, todos, a Fórmula 1, a Fórmula 2, eram carros pequenos. Você é um cara grandão. Foi muito difícil. Pesado. E aquele motor, ele tinha pouca potência. Era um motor que tirava 10 mil, mas era um motor de mil cilindradas. Eu chamo até hoje de screamer, vamos dizer, os motores que viviam berrando. Como é que foi lá, Paulão? Ele te ajudava? Ele te dava dica? Como é que foi isso lá? Ajudava, ia comigo na pista, tudo. E essa equipe, a Modus, foi uma equipe que até o Alex Dias Ribeiro correu, andou super bem e tal. E o Alex era um piloto magrinho, magrinho até hoje. Mora aqui, no meu condomínio. E o Alex ganhou corrida com a equipe Modus, tudo aqui. Tom Price andou na Modus também, ganhou corrida, tudo. Vamos nessa aí, que é boa. Só que no ano que eu fui, além de eu ter todos esses problemas, de ser grande, pesado e tudo, a equipe March e a Rauch melhoraram os carros. E eram melhores que o Modus, que era o meu. Então, fazia das tripas o coração para andar bem, batia, para danar. O moco queria me matar as porradas que eu dava. Aí, no final das contas, acabei chegando em sexto lugar no campeonato, até fiz algumas corridas, subi em pós, cheguei em terceiro lugar, acho que nós, três corridas. Teve uma que eu cheguei em segundo, não sei como, mas acho que quebrou os negros na frente. Cheguei em segundo, mas foi bacana, a experiência é muito boa. Você ficou um ano só, quer dizer, esse ano foi bastante para você ver que o molo oposto não ia dar para você, por causa da tua compreensão física. Você voltou para o Brasil, você não pensou em ficar na Europa, não pensou em correr, porque naquela época era uma época que você tinha a Fórmula 1, a Fórmula 2, principalmente os protótipos, que eram aqueles carros que dispostam ao 117, aquelas coisas inacreditáveis, na Ferrari 312, que o Moco até corria junto com o Mensário. Você não projetou, não pensou em seguir esse rumo ou não teve chance? Então, a gente estava conseguindo marcar para andar de Fórmula 2, fazer um teste na Fórmula 2. O Moco já tinha conversado lá com algumas equipes e arrumou uma lá que ia dar para mim fazer um teste. Eu acho que com um motor mais forte, talvez eu pudesse me adaptar. No Fórmula, já tinha um ano andado, e todos os pilotos que andavam de modo, eu fui o melhor. Eu fui aprendendo, fui me virando, e no final do campeonato, eu fui o primeiro piloto de modo. Então, a gente estava preparando tudo para me voltar para lá e fazer um teste na Fórmula 2. Aí, teve um acidente, o Moco faleceu, e eu também abandonei a ideia de voltar para lá e fiquei por aqui mesmo. Foi um golpe realmente muito forte para todo mundo. Imagino para você que era um dos melhores amigos dele, e ele era um dos seus melhores amigos. Como é que você se lembra desse dia? Eu me lembro perfeitamente como aconteceu, como me foi dito. Você tem essa lembrança? Eu tenho, sim, Lito, porque é o seguinte, no dia ele seria padrinho de um sobrinho que eu tenho que era filho do Wilson Marquez da minha irmã, que era o Lourenço. No dia seguinte, ele estava na fazenda do Marival. Eles vieram para São Paulo fazer não sei o que aí, e no dia seguinte ele ia para Ribeirão Preto. O Marivaldo ia junto, tal, tudo, que a gente ia fazer a festinha lá e ele ia ser padrinho desse meu sobrinho, que tinha nascido há pouco tempo. Então, a gente conversou pelo telefone, foi, ó, estou indo, falou não sei o que, pá, e, só que eu vou para São Paulo com o Marivaldo e nós vamos voltar para Araquais e daqui nós vamos para Ribeirão. Então, a gente estava direto. Aí, eu recebi a notícia do acidente. não acreditei. Nossa senhora, que coisa ruim. Pelo amor de Deus. Foi um dia horrível, horrível, realmente. Foi um dia péssimo, péssimo, Peguei o carro, fui lá no local, eu e meu cunhado, fomos lá no local, pô, não acreditava. E era o ano dele, era o ano dele, era o ano que, finalmente, a Brabant estava com um bom motor, ainda não era o ideal, mas estava começando a ir bem, que era aquele motor alfa. Você acompanhou, chegou a acompanhar corridas dele na Fórmula 1 na Europa? Não, não ia muito, não. Fui na Inglaterra, eu fui, fui em Monza, e só. Só eram essas duas, aí, não ia viajar, assim, entrar nas corridas, ficava caro, né? E eu tinha também... Mas de 1975, mas de 1975, foi a única vitória dele, aqui em Interlagos, você estava lá? Estava lá, nossa, fizemos a maior festa. Vitória linda, maravilhosa, depois saímos de Interlagos, fomos para a casa dele, nossa, fizeram uma festança, foi maravilhoso. E ele e a Helda estavam sempre juntos, ela estava sempre muito presente na vida dele, você chegou a morar na casa deles, na Inglaterra, como é que era o que você notava do relacionamento deles? Imagino para ela esse golpe deve ter sido devastador, né? Nossa, coitada, ela é uma grande amiga, né? Minha amiga até hoje, e eles viviam super bem, e tudo, ele era ciumento até dizer, chega, não podia ver ninguém, ele olhava para ela, ela falava, vai, Paulo, para para ele, para que você é ciumento, fica falando que eu estou olhando para os outros, estou olhando para ninguém, não sei o quê. Eles eram muito engraçados, tinham as crianças, era muito gostoso, ele arrumou uma babá italiana para cuidar do Rodrigo, e eu tiumba com a babá. Ai, 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 eu era danado, agora estou calmo. Estou vendo, estou vendo. Você tem, assim, alguma lembrança particular dele, que você possa relembrar agora, contar para a gente, algum momento da carreira dele, ou da vida de vocês em comum, dentro ou fora da pista, ligado ou não ao automobilismo? A gente gostava muito de ir para Goiás, no rancho desse meu cunhado, o Wilson Marquesi, e lá a gente ia pescar, ia pescar, pegar uns peixão lá de mais de 100 quilos, peixe de quase 2 metros de altura, aqueles peixão, punha aquelas boias no rio, no rio Araguaia, lá e desligava o motor, ia pescando. e aí pegamos, pegamos um peixe de zero, chamava ele de zero. Olha lá, a boia sumiu, olha lá, vamos ficar olhando. A gente ficava olhando, esperando a boia desse subir de novo, que tinha um negócio com a mão para ele pegar, e aí pegava o peixe. Aí fomos devagarinho, remando assim, para perto da boia, ele pegou e tchumba com a mão na boia, a boia deu um peixe, deu uma rabanada para baixo, põe ele com o boia e tudo para dentro do rio. Eu falei, sobe! Coisa de pesquisador de primeira viagem, não é? Porque nunca esperava o tranco que o peixe fosse dar, eu falei, de 100 quilos, um monstro de peixe, parece um... o bicho pimba dentro do rio, eu falei, só... Pegamos o peixão, eu falei, agora é mais de leve, pega o remo, bate lá para ver se ele vai sumir de novo, se não vai. Aí pegamos o bichão lá. Agora, ele é conhecido como piloto, mas como pessoa, tem muito pouca informação, muito pouca referência. Como é que ele era como pessoa? Quer dizer, quais eram as principais qualidades dele? Você que foi tão próximo a ele. Olha, Lito, eu era um cara, assim, com pouquíssimos defeitos, baita de um amigo, se precisava dele, estava prontinho ali, com baita cara, com família também, sabe? Eu era amigo de todo mundo, com o coiado, com o irmão dela, com o pai dela, com o irmão dela, com a mãe, e ele tratava todo mundo, assim, de uma forma espetacular, sabe? Era um cara... Ele não tinha inimigo. O Zé não tinha inimigo. Entendeu? Só amigo. Eu tenho uma passagem com ele também, que me mostra muito isso. Eu não era muito próximo a ele, porque nessa época, ainda morava no Rio, só encontrava ele em cobertura de corrida, aquele negócio, tinha que falar com todo o cara piloto. Sempre foi muito legal, sempre foi muito cordial, sempre recebeu muito bem, mas não dava para dizer que era amigo. E em 1973, o Grande Prêmio da África do Sul, o Kayalami, a gente estava lá, os jornalistas brasileiros, isso eu fui cobrir, e Kayalami, uns 30, 40 quilômetros, de Johannesburgo. E naquela época, não tinha fala de imprensa, não tinha pressurismo, não tinha comunicado de imprensa, não tinha nada a dizer. Era telex, era uma coisa totalmente diferente do que se vê hoje. O grupo jornalista era pequeno, se tivesse uns 20, jornalistas acompanhando, era muito. Então, deu umas 7 da noite, a gente tinha acabado de escrever, cada um tinha escrito sua matéria, a gente tinha que ir para Johannesburgo para levar a matéria no correio para o teletipista, botar no telex e mandar para os jornais aqui. E estava todo mundo hospedado no mesmo hotel, Kayalami Ranch. Aí a gente está saindo lá, vem ele chegando, oba, oba, tudo bem, tudo bem. O que vocês vão fazer agora? Nós vamos para Johannesburgo passar a matéria aí. Estamos esperando aí chegar um táxi, um transporte qualquer. Pega meu carro. Como pega meu carro? Pega meu carro. Ele tinha um carro da FOP, na época corria com o motor FOP, ele recebia, né? Ah, leva meu carro. Depois você deixa a chave aí na portaria. Cara, eu recebi um desprendimento. Eu mal conhecia ele, conhecia um ou outro que estava ali junto. Ele deixou o carro na mão da gente, direção do lado direito, que é o esquema inglês, né? Você sabe que começa a dirigir aquilo, é tudo diferente. Depois de algum tempo, eu estava em casa, mas não teve problema nenhum, ninguém bateu, não teve nada, mas mostrou uma confiança, uma disponibilidade que surpreendeu todo mundo. Realmente é um cara excepcional, um cara muito, muito... Sempre recebeu a gente muito bem. Ele estava sempre disponível, sabe? Quando não dava, ele fala, por um minutinho, daqui a pouco eu volto. Quer dizer, daqui a pouco eu volto, 250 vezes, 249 a pessoa não volta, né? Ele voltava sempre, falava, peraí, sempre muito disponível. Ele era um cara diferenciado, né? Era, né? E sempre com um sorriso no rosto, né? Mesmo quando estava com problema, ele não era um cara... Claro, ele não estava todo aleve, mas não era um cara de mau humor, sempre. Era muito, muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui dos ingleses aqui. Se tem mais alguma coisa sobre o Moco que você gostaria de contar, que você gostaria de falar. É, ele... Com esse envolvimento que a gente teve, né? Ele gostou muito da fazenda desse meu cunhado lá em Goiás e queria, porque queria comprar uma fazenda. Aí, fomos daqui, fomos dali, não sei o quê. E o Aguinaldo Góes tinha umas terras lá no Mato Grosso e ele queria vender. Era do Aguinaldo e de um sócio dele, na época, lá na Seben, na concessionária BMW do Brasil. E o greco tinha umas terras também vizinhas, lá do Aguinaldo, lá no Mato Grosso, não sei o quê e tal. Mas, sei que, no fim, ajeitei para o Moco comprar. Ele comprou essa fazenda lá e virou fazendeiro. Já era fazendeiro, já estava formando pastagem, já tinha um pouco de gado. Quando ele faleceu, ele deixou essa fazendinha lá para a família, para a Helda. Aí, depois venderam. Mas eu ajeitei para ele virar fazendeiro. Muito bom isso aí. Bom, vocês foram pilotos juntos, dividiram muitas vezes carros, agora seriam fazendeiros juntos. Mas, Paulão, agora vamos para outro assunto, vamos para outra época. Não, fomos campeões brasileiros, fomos campeões brasileiros juntos, eu e ele. Sem dúvida. Um dos meus 15 campeonatos brasileiros que eu ganhei, um foi para o José Carlos Pátio. Tenho muito orgulho disso. Sim, vocês correndo pelo Greco, equipe Banco Mercantil Finasa, que é de Madrid, que era uma barbaridade. Eu me lembro muito, muito claramente disso, sem dúvida. Mas vamos falar agora de outro tema, vamos falar de outro campeão que eu acho que você vai falar com muito mais prazer ainda. Vamos falar do momento que vive o Marquinhos, Marcos Gomes. Para quem não sabe, eu duvido que alguém que ver aí, que é ligado ao automobilismo, não saiba, mas vamos dizer que tem algum incauto. Marquinhos, campeão da Stock Light, campeão da Stock Car, agora começa a consolidar uma carreira no automobilismo europeu. O automobilismo europeu não dá para dizer, automobilismo internacional, porque hoje em dia a Europa não é mais... É um dos centros, não é ele mesmo nesse fim de semana que a gente está falando, está no Oriente Médio, está disputando lá. Nem sei que corrida é, ainda não me liguei nisso, vou até te pedir para me atualizar quando tem sido aos treinos. Ele até agora correu de Ferrari, ele é recordista, não desse ano, mas desde 2018, da GTD, categoria Grand Turismo Daytona, de... 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 com a Ferrari, e esse ano ele correu de novo, mais uma vez ele foi mais rápido, não conseguiram terminar a corrida, mas mais uma vez ele foi mais rápido da equipe, andando sempre super bem, foi campeão, se eu não me engano, da Asien Le Mans Series na categoria do ano passado, o que valeu a ele a participação em Le Mans, agora já está mudando um pouco esse fim de semana ele está correndo de Mercedes, quer dizer, já não está mais com a mesma equipe, o que significa que ele tem reconhecimento de outras equipes que estão contratando para lá, como é que está esse momento, Paulão, para você, como pai, como piloto? Está muito bacana, eu estou muito orgulhoso dele, vendo ele fazer coisas bonitas no exterior, ele foi campeão da Asien Le Mans Series no ano passado e agora está defendendo o título, e por isso o carro dele é número um, e o carro que ele está andando, a equipe que ele está andando esse ano é a mesma que ele ganhou o campeonato ano passado com o Ferrari, a equipe trocou o carro para 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 a Mercedes agora, então eles estão andando em Mercedes, esse ano ele já andou nas 24 horas Daytona, fez a volta mais rápida da corrida na classe GTD, que é GT Daytona, e já foi convidado por essa equipe que ele correu a fazer outras provas nos Estados Unidos, mas ele vai fazer sem prejudicar a participação dele na Ásia, e que ele está agora em Dubai e já se enturmou bastante com a Mercedes, gostou muito, carro espetacular de guiar, diz que é muito mais fácil de guiar do que a Ferrari, e potência também bem similar, e estão muito confiantes, o carro número um, que foram campeões no ano passado, então nós estamos na torcida, serão duas provas de quatro horas de duração cada uma, uma sábado, quatro horas da corrida no sábado, e quatro horas e outra corrida no domingo, então nesses finais de semana, nesse e no outro, vão ser realizadas quatro etapas do Asia Alemã Series, quer dizer, metade do campeonato já vai ser feito nessas duas semanas, ele corre, esse final de semana em Dubai e no final de semana que vem em Abu Dhabi, com as mesmas características, uma corrida de quatro horas no sábado, outra corrida de quatro horas no domingo, estamos aqui na torcida, né, Lito? Claro, claro, acompanhando volta a volta, muito legal isso, né, Paulão? Agora, ele, o principal dele continua sendo a Stock Car, ele vai, então, conciliar a Emerson nos Estados Unidos, a Asia Alemã Series, eventualmente, Le Mans, com a Stock Car? Isso, exatamente, mas o principal mesmo é o campeonato de Stock Car, ele não vai deixar de participar de nenhuma prova da Stock Car para correr lá, ele deixa de correr lá para honrar para honrar o contrato que ele tem com a Cavaleiro Esportes. Tá bom, Paulão, é um outro momento, é um momento novo, né, ele, o Daniel, que foi criado junto com ele, filho do Chico Serra, quer dizer, uma geração que está chegando lá, que está se estabelecendo, mostrando também, né, que existe, sim, vida profissional além da Fórmula 1, né, são novos caminhos que eles estão mostrando para o Brasil, não, Paulão? Exatamente, exatamente, você vê, cada corrida, ele ganha uma balinha boa, viu, por corrida, tudo pago, viagem de classe executiva, porque a viagem é muito longa, classe executiva, chega lá, hotel, cinco estrelas, tudo bacana, e recebe uma, que é interessante, em dólar. É, é, é um caminho que está sendo, está sendo aberto, está sendo mostrado e que também está dando um bocado de orgulho para a gente aqui, não é, Paulão? É isso aí, levando o nome do Brasil lá para cima. Está certo. Agora, Paulão, uma visão em cima disso tudo, é uma opinião minha, eu queria saber o que você acha. não tem mais muito futuro mesmo em monoposto, né, em carro de fórmula, né, porque, veja bem, Paulão, vamos falar agora em números, porque, tudo bem, quando você chega a uma situação como o Marcos, como o Daniel, que foram indicados para equipes, o pessoal que, principalmente, no caso do Daniel, eu sei que foi bem assim, do Marcos, não sei mais, deve ter sido algo próximo, o Daniel foi indicado para a equipe pelo trabalho que ele tinha feito no desenvolvimento de pneus aqui, quer dizer, eles chegam lá já convidados, mas um garoto que vai correr lá numa categoria monoposto tem que chegar comprando vaga na equipe com dinheiro que é muito difícil de conseguir, e mesmo que a família tenha, é dinheiro até dizer, chega, por exemplo, posso falar agora numa categoria com a Fórmula 2, quer dizer, que já é o esforço final, quer dizer, a família, o patrocinador já investiu muito, mas você chega numa Fórmula 2, você pode ser quem for, você vai pagar, na média, 2 milhões de euros para correr um ano, sem contar as suas despesas, você não vai ficar morando aqui para correr lá, você tem que estar lá o tempo todo, quer dizer, é um caminho sem muita... muito perfeitivo, é complicado, então, que caminho, se você tivesse um filho agora saindo no kart, que caminho você indicaria a ele? Vai para a Fórmula, segue o caminho do Gran Turismo, o que você diria para um garoto que está agora, vamos dizer, com 12 anos, começando a se consolidar como piloto no kart? Olha, Lito, é uma coisa super complicada mesmo, por quê? Por exemplo, o Marcos correu aqui, eu consegui um patrocínio para ele, para correr em Fórmula Renault, eram os patrocinadores que eu tinha, que era a Freis Varga, a outra Tecfil, de filtros, e tinha mais algumas, que eram os patrocinadores que eu tinha, na época, que eu negociei e tal, e eles investiram na Fórmula Renault no Marcos, aí teve uma corrida na Europa, o Xande e o Luiz Otávio Paternós e o Luiz Otávio Paternós patrocinaram ele para correr uma corrida na Itália, até ele ganhou uma corrida, na outra não tem problema, mas ele foi super bem, e para ele correr na Europa, eu precisava ter 10 milhões de euros no bolso, quem que vai colocar 10 milhões de euros para uma categoria, para um piloto, disputar a Fórmula 3, Fórmula 2 para chegar na Fórmula 1, arriscar isso, muito difícil, muito difícil, é quase impossível. E aí você vê injustiça que se tem agora, por exemplo, o caso do Jean-Luc Apetecoff, garoto que ganhou a Fórmula 3 regional europeia, piloto da Academia Ferrari, lutando contra tudo e contra todos, você sabe perfeitamente como são as políticas internas, lá na Europa, então, você chega como brasileiro, você já chega com o pé atrás, já é recebido com o pé atrás, ganhou, ganhou contra o irmão do Leclerc, o Arthur Leclerc, que tem como padrinho, como empresário, o Nicolás Todd, quer dizer, ele venceu não só o Arthur Leclerc, ele venceu um movimento contra ele, não conseguiu nada, quer dizer, agora ele vai num passo na Fórmula 2, que está longe do seu ideal, uma equipe que não andou bem, mas é o que restou para ele, enquanto o irmão do Leclerc vai continuar na equipe prema, vai para a Fórmula 3 FIA, e o campeão está jogado aí a sua própria sorte, ainda bem que ele teve esse reconhecimento da Campus Waysing, ele vai no momento, ele não vai gastar nada, mas ainda, lógico que ele tem que arrumar patrocinadores, mas vai correr, mas não é a equipe ideal, não é o que se espera de um piloto que foi campeão, É uma judiação essas coisas acontecerem, e outra coisa, Lito, eu gostaria de, foi bom você lembrar, gostaria de parabenizar pela força que você está dando para os novos pilotos brasileiros no exterior, entrevistando todo mundo, dando valor demais para esses meninos todos, muito obrigado por você estar fazendo isso, meus parabéns mesmo, por essa sua atitude, isso aí é muito, muito bacana, muito bonito de a gente ver. É, eu que agradeço o reconhecimento, Paulo, mas eu acho que é o mínimo, eu acho que nós que vivemos do automobilismo, temos de alguma forma devolver, dar um pouco ao automobilismo, sem estar avisando nenhum tipo de pagamento, não, nada disso, é retribuir as chances que nos foram dadas e dar apoio a esses garotos na hora que eles precisam, quando está na Fórmula 1, aí tudo muda, mas até chegar lá eles não têm apoio nenhum. É uma pena, né, Paulão, mas é a vida das pistas, né? Paulão, o que é mais difícil no automobilismo? Pelo que a gente vê, o mais fácil é guiar, não é? O mais difícil, com certeza, é arrumar os copos. É isso, é isso. Não, não é fácil, e é absolutamente fora do alcance de uma pessoa normal, você vai guiar um ano na Fórmula 4, primeiro você vai ter que morar na Europa, vai gastar quase um, vai gastar na brincadeira no ano um milhão de euros, um milhão de euros. Gasta mesmo. É muito, 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 muito dinheiro. Quase possível. É, é só a primeira categoria, Paulão. Depois vem Fórmula 3 regional, depois vem Fórmula 3 FIA, depois vem Fórmula 2, já chegar na Fórmula 1 e tem que levar patrocínio. Não é fácil, não. Perdeu-se o censo, não é, Paulão? Perdeu-se o rango. Não é fácil, não. É uma pena. Não é uma pena. A gente poderia tentar conseguir leis governamentais para empresas que investissem em pilotos brasileiros indicados por órgãos competentes, doutor, tipo a CBA, indicando tal piloto, o governo vai ajudar com incentivos fiscais a algumas empresas. nós vamos fazer um trabalho desse ainda na CBA. Tentar isso aí. Isso é absolutamente necessário. Paulão, amigo, muito obrigado por essa uma hora de conversa, foi ótimo. Eu tenho certeza que os ingleses vão vibrar com as informações que você trouxe sobre o Zé Carlos Pass, uma figura que o Brasil deveria conhecer melhor, honrar mais. não que não tenha sido feito, foi, mas não dá a dimensão de quem ele foi. Paulão, amigo, muito obrigado, estamos juntos aí, até a próxima. Eu que agradeço você, Lito, e vou estar sempre à sua disposição porque você precisar. E tenho certeza que você vai nos ajudar também a levantar a história do nosso automobilismo, que é um projeto também que eu quero fazer dentro da CBA e vou contar com você. Conte comigo, amigo, um abraço grande. E nesse fim de semana, todos de olho no Marquinho e no Daniel, os nossos brasileiros aí nessa... Fica de olho, Fica de olho. Eu estou querendo ver os dois no mesmo carro na mesma equipe para subirem juntos no mesmo degrau do pódio, aquele mais alto. Aí sim, seria bom, hein? Lemão, quem sabe? Paulão, um abraço grande. Abração, Lito. 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 Obrigado.